Que isso, cara? Suco de melancia. Uma bebida fácil de fazer, com vários benefícios. É, galera, o suco de melancia garante a hidratação do corpo. Ó, é muito fácil de fazer e tem muitos benefícios. Pode facilitar a circulação sanguínea. Eu não sabia desse detalhe, galera. Ajuda a melhorar a saúde dos olhos, ó. Ajuda a melhorar a saúde dos olhos. É, galera, é muito show o suco de melancia. Eu comprei melancia e dei a lara o suco de melancia e fui pesquisar. O suco de melancia é bom, só que eu não coloquei açúcar, viu, galera? Esse é o detalhe. A fruta é rica em fibras. A melancia é conhecida por promover a sensação de saciedade depois de consumida. Tem baixas calorias. Quem quer perder peso? É ideal, galera. É um aliado no processo da perda de peso. É, o suco de melancia também é benéfico para os rins, porque tem muita água. Então, é 90% de água a melancia. É, galera. O controle do colesterol também se torna mais fácil com a ajuda do suco de melancia. Então, galera, é muitos benefícios. A dica de conservação na geladeira. Compra pedaços menores, porque é pouco tempo de consumir. Você não tem muito tempo para deixar na geladeira, porque senão vai azedar. A melancia tem esse problema. Você compra pedaços menores, faz o suco, consome o mais rápido possível, porque estraga, galera, muitos benefícios. Principalmente para as pessoas que têm problema de colesterol e tem também a questão de perda de peso. Então, galera, vamos consumir o suco de melancia e a melancia. Mas, aquele detalhe, pedaços menores para não estragar. Senão você vai gastar uma grana à toa. É isso aí, galera. Que isso, cara.